Fala galera do canal Compra Sem Medo, tudo bom com vocês? Galera é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar pra vocês, na minha experiência O que é melhor, você ter uma cinta cardíaca Tô aqui com a cinta da Cosp, mas pode ser da Madini Ou da Garmin, né, que seria uma cinta mais premium Ou você usar uma Mi Band da vida, que nem essa aqui Então essa aqui é a Mi Band 6, que vocês estão vendo aqui na tela Primeiro então vamos falar de uso Como é que você usa um cara desse pra fazer uma edição de batimento Pra você registrar sua atividade? Você vai precisar usar ela, tanto pra medir a distância, a velocidade, o GPS dela A 6 não tem GPS integrado, então você tem que iniciar pelo celular Tem que andar com o celular, conectado na Mi Band, inicia no celular E ela vai servir só pra pegar os seus batimentos Aqui com o sensor que tem atrás, certo? No caso da cinta, você pega a cinta, encaixa aqui no... Aliás, você pega o sensor, encaixa na cinta E bota no seu tórax, né? Você bota ali abaixo da linha do peito Bem ali na boca do estômago, né? Como o pessoal fala Ela fez esse apito pipi Acendeu a luzinha aqui Ela pisca só por um tempo, depois a luzinha para de piscar Ela tá ligada Depois de um tempo, se ela identificar que ela saiu do seu corpo Ou você desencaixou daqui Ela desliga sozinha Então ela liga e desliga sozinha Entendendo aí o... Se ela tá no seu corpo ou não Beleza? Pelos impulsos elétricos do corpo Fez esse apito longo, ela desligou A Mi Band, ela carrega com o carregador, né? Que vem nela E a cinta, usa essa bateriazinha aqui A Mi Band vai durar mais ou menos uns 10 dias Você usando ela sempre Pedalando umas 8 horas por semana E... O medidor aqui, o sensor, ele dura muito tempo, tá? A última vez que eu troquei Eu rodei 3.000 km com a mesma bateria dessa aqui Que por 10 reais, você compra umas 5 dela Então assim, bem barato Dura demais Você não vai ter problema em relação a isso Em relação a conforto Eu sinceramente Já me acostumei Eu acho até mais confortável usar A cinta No peito Que você até esquece de estar com ela Do que aqui no braço Porque a Mi Band, ela tem que ficar apertada no seu braço Senão ela não mede direito, tá? E às vezes ela fica apertada Dependendo da posição que tá seu punho Ela fica Pegando aqui Fica... Fica meio chato Beleza? Então aqui eu falei das funcionalidades de cada uma E qual mede melhor? Ah, antes disso O medidor aqui O sensor de batimento Galera Você pode usar ele No seu ciclo computador Qualquer ciclo computador Hoje em dia já aceita Dificilmente ele não vai aceitar Aqui tem a função Bluetooth Ou a NT Para conectar Ou o aplicativo do Strava Também Ele consegue se comunicar Com esse medidor Então a cinta Ela se comunica Com várias formas Você pode usar seu ciclo computador Com ela A Mi Band É como eu falei Não Vai medir O batimento com a Mi Band Você tem que usar a Mi Band Tá? Tanto para registrar o KM Não pode ser seu ciclo computador Tanto para registrar o batimento Para sair tudo junto Existem aplicativos Que juntam A sua atividade Da Mi Band Por exemplo Que está com o batimento Com a do seu ciclo computador Aí usa A velocidade O KM do ciclo computador Com o batimento da Mi Band Mas você tem que ficar juntando Usar algum site Para fazer Isso aí Beleza? Bom Agora ainda é o ponto Galera A Mi Band 6 Pelo menos Ela mede Consideravelmente bem Só que Não dá para comparar O medidor De Batimentos No caso aqui Eu estou com o da Cospa Que é um medidor Até barato Ele mede Muito Bem Tá galera Ele tem Uma confiabilidade Muito Alta Eu já fiz um teste Técnico De comparação Dos dois Ao mesmo tempo E vi o gráfico De batimentos E é nítido Que ele Mede Melhor Porque ele é Constante A gente não está aqui Agora com 160 de batimentos E do nada Cai para 145 Isso não acontece A queda Ela vai devagar Já com a Mi Band Acontece esses picos De queda Mas isso é porque Ela não consegue Pegar bem o batimento Ela pega no braço Não tem jeito No peito É o melhor lugar Para você pegar O batimento Cardíaco Galera Não tem jeito Tanto que os medidores De batimento Quando você vai fazer Um teste com o médico Mesmo Ele pega no seu peito Certo? Então por isso O medidor Da Cospo Ele é mais confiável Certo? Então hoje em dia Eu uso o medidor Da Cospo Por ser Mais confiável Por medir melhor E por ele Se conectar No meu ciclo computador Eu uso um Garmin É É muito melhor Um ciclo computador Para registrar Atividade Tudo mais Do que uma Uma Mi Band Que depende No caso aqui De um celular E aí pode travar E tudo mais Já tive muito problema Com isso também Então hoje É o que eu faço Eu uso uma cinta cardíaca Eu acho muito melhor Porque é mais preciso E dá para usar No meu ciclo computador A Mi Band 7 Já tem GPS Então ela resolve O problema do celular Então já fica Bem melhor Quem quiser começar Putz Prefere a Mi Band Porque corre Sei lá Não gosta da cinta Olha Dá para ter uma boa ideia Tá? Vai dar para você Ter uma boa ideia É tão preciso Quanto a cinta? Não é Não adianta falar Que é Porque não é E aqui eu estou Falando da Mi Band Pode ter relógio Mais caro Por exemplo Da Garmin Que seja tão preciso Quanto o da Cospo E eu sei Que tem outros Outras pulseiras Que são piores Que a Mi Band Então por exemplo A Amazfit BPS Ela é Bem ruim De precisão Também está no teste Nesse vídeo comparativo Que vai estar no comentário Fixado Para vocês aí Beleza? Mas é isso Espero que tenha ficado claro Caso vocês tenham alguma dúvida Só perguntar nos comentários Que eu respondo Fechou? Tem link aí Vou deixar o link Para vocês poderem comprar Esse sensor Ou da Magine Que é muito bom também É No comentário fixado Para comprar na Aliexpress Que é mais barato Chega em 15 dias E também Da BPS No caso Aliás Da Amazfit Desculpa Da Mi Band 7 Também aí No comentário fixado Que agora é a última Que saiu Então é isso aí galera Se inscreva no canal Para mais vídeos como esse Vídeo de opinião independente Sobre compras Que eu faço Para o meu uso No dia a dia Até o próximo vídeo Um abraço